A maestria do futebol esteve em Pinheiro. O placar campeão preparou a arena no Complexo Esportivo Pilucão e apostou no evento, que foi casa cheia. Um grande sucesso, graças a Deus. O público compareceu, a gente chamou, pediu ao público pinheirense para vir prestigiar nosso evento. O futebol é um esporte apaixonante, que quem vem assistir a primeira vez sempre gosta e sempre vem assistir. Nós temos uma dupla muito forte, que é a dupla do José e Mondego, que é tricampeão das etapas do Maranhão. E nada mais justo que fazer uma grande etapa, um grande espetáculo para chamar a torcida pinheirense para ver os nossos craques que existem aqui dentro de Pinheiro. Agradecendo a placar campeão que nos deu a oportunidade de fazer esse evento, contribuiu, apoiou e só temos a agradecer. O passeio de futebol aqui em Pinheiro, 24 clubes, está dando um âmper extraordinário, tem só a crescer e também em Pinheiro está sendo privilegiado. Tem um futebol com esse nível, como falou, nossos campeões, tricampeões, Mondego, José, estão abrientando o futebol no Brasil, no Maranhão lá fora e Pinheiro só tem a ganhar no futebol aqui. A premiação aguardava os vencedores, que jogavam em duas etapas. Na sexta-feira, para atletas iniciantes. E no sábado, a categoria era livre. Pinheiro entra de vez no circuito de futebol e do estado do Maranhão. É, está numa crescente. A gente vem aqui, na verdade, lá de São Luís, né? De uma etapa que foi muito importante para a gente. E essa etapa, ela acarretou esses novos adeptos, né? Trouxe novos adeptos para a modalidade. A ousadia de Mondego e José empolgou os torcedores, que vibravam a cada ponto da dupla pinheirense. Mondego e José vinham de um bicampeonato, conquistado na capital do estado e na cidade de Bacabal. Mas os pinheirenses nunca tinham visto eles disputando uma competição oficial. O jogo mais emocionante foi pelas semifinais contra a dupla do Pará. Eles foram buscar 13 e 9 na raça. E chegaram à grande final. Mas ainda tiveram outro duelo contra o gigante e o Paulo Vito. Depois de dois dias de eventos, finalmente a grande decisão. Mondego e José não decepcionaram. E com muita vibração, chegaram a mais um título, talvez o mais esperado, dentro dos seus próprios domínios. Agora, eles são tricampeões, quase que imbatíveis. Eu nunca tinha sido campeão aqui em Pinheiros, já fico campeão em várias cidades de Maranhão, em outros estados também. Mas o gostinho de ser campeão em casa é muito bom. O apoio da torcida, a torcida apoiou pra caramba. Isso nos deu uma força a mais. Muito obrigado por isso e muito feliz pelo título. Matheus, uma grande conquista dentro de casa e o crescimento do futebol aí. É, o crescimento a gente vem lutando a cada dia. Cada dia mais pessoas começam a praticar esse esporte maravilhoso. E a gente tá aqui pra somar, pra tentar ajudar de qualquer forma. Tem a E-Fute aqui, que é uma grande incentivadora aqui de Pinheiros, né? É quem organiza os campeonatos, é quem dá o apoio total pra gente continuar nesse esporte maravilhoso. Agora, sem o apoio da Placa Campeão, será difícil? Ah, a Placa Campeão chegou como um pai e uma mãe pro futebol aqui em Pinheiros. Nos ajuda muito em viagens, né? Nos apoia de verdade. E conseguiu fazer esse lindo torneio aqui. Graças a Deus, o título chegou pra uma dupla da casa. Muito feliz por isso. José, finalmente campeão de Pinheiros, tricampeonato e no carro da partida. Vou agradecer primeiramente ao nosso patrocinador, Placa Campeão. Sem ele, isso daqui não estaria acontecendo. E é isso aí. Partiu com o ataque, fez coisa no fundo de José. Yeah, umaalu agora. Tinha lá! 1! 1! 2! 3! 3! 1! 2! 5! 6! E aí 4! 5! 6! E aí 5! 15! Música Música